O nosso sertão se beleza ainda mais com essa castanha que aparece o caju nos galhos aqui pelo nosso interior Se tem caju e castanha tem muita alegria e também tem uma renda extra para o nosso sertanejo Onde o estado do Ceará nesse período está no auge a sua safra de caju e castanha Os galhos tem as castanhas também tem as maturistas que são esses cajus que estão verdes E o caju cai facilmente aqui com o vento, um galho como esse daqui, só chegar e tirar o cajuzinho com muita facilidade E as castanhas aqui no chão pessoal, olha, que vão secando Olha aí, que quando muita gente no meu tempo era criança Vinha só pegando aqui no saquinho de suco de arroz e já fazia um quilo rapidamente E já vendia ali na botega e conseguia umas moedinhas E aí E aí E aí